E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Sinodont eupterus, também conhecido popularmente aqui no Brasil como Peixe-Gato Invertido. E vocês vão entender o motivo desse nome já, já, após a vinheta, hein? Pois então, meus amigos e amigas, vamos falar agora sobre esse peixinho aí, muito curioso, né? Que vive numa faixa de pH aí de 6.0 a 8.0. Então ele pega um range aí bem interessante, pode viver tanto no ácido quanto no alcalino, né? Temperatura, ele vai de 22 a 28 graus. Então, caprichem aí. É um peixe de ambientes tropicais, então tenham sempre em mente colocar um termostato na água, caso vocês morem numa região onde há uma variação muito grande de temperatura. Até quem não mora numa variação muito grande de temperatura, eu recomendo que coloque também, tá? Pra manter sempre a água com a temperatura sempre estabilizada. É um animal onívoro, ou seja, come de tudo. Então o que vocês jogarem pra eles, eles vão comer, tá? Deem sempre rações de boa qualidade, pode jogar também alimentos vivos, que eles vão curtir bastante, principalmente pequenos insetos, né? Podem jogar larvas também, verme do besouro do amendoim, artemias, enfim, eles vão gostar bastante. Eu adoraria mostrar o meu aqui pra vocês, que eu tô com um aqui há um tempo, tempinho já. Deve ter quase dois meses e ele tá crescendo bastante, porém, é um pouco difícil de mostrar ele, mas no futuro eu vou mostrar, porque ele vai crescer, né? E quando ele é pequeno, ele fica bem tímido, ele se esconde bastante. E como no aquário que ele está tem um tronco bem grandão, ele fica debaixo desse tronco boa parte do tempo. Ele sai mais pra comer, tá? Ele tende a ficar mais desinibido a partir do momento que ele vai crescendo mais. Tanto é que agora que eu tô começando a curtir mais o meu. Ele tá saindo bem mais, porque ele já atingiu um tamanho bacana também. Não tá tão grande e vale lembrar também que é um peixe que cresce pra caramba, tá, galera? Então, tenha em mente ter um aquário aí grande pra esses caras. De preferência, acima de 200 litros, no mínimo, pelo menos na minha opinião, tá? É um peixe que pode atingir os seus 20 a 25 centímetros. Então, é um carinha aí que cresce e fica grande. Tem um comportamento ativo também dentro do aquário. E o fato desse peixe ser conhecido aí como peixe-gato invertido é pelo seu comportamento bem interessante, pois ele realmente fica nadando ao contrário, ele fica realmente invertido, né? Quando vocês colocam troncos, rochas, parece até que ele tá igual um cascudo, grudado, né? Nesses objetos. Mas não, ele não está grudado, ele fica numa certa distância desses objetos. Parece que ele está sendo mantido ali por algum tipo de imã, né? Alguma coisa que mantém ele entre a rocha e o corpo dele, né? Ou o tronco também. Mas ele nem tá encostado, é bem interessante esse comportamento dele. E, vira e mexe, vocês podem vê-lo também nadar pelo aquário. Ao contrário, então não fiquem assustados achando que o peixe tá doente, vai partir pro outro mundo, não. Ele realmente tem esse comportamento. Isso vem muito da família dos sinodontes, né? O sinodonte petrícula também tem muito esse comportamento de nadar ao contrário. É bem curioso, muitas pessoas que são ainda iniciantes nesse tipo de peixe acabam ficando assustadas, achando que o peixe tá doente, tem algum problema, né? Mas não, é assim mesmo. Então, não fiquem nervosos, porque acontece. É do animal mesmo, tá? É um peixe que come bastante, então sirvam bastante comida pra eles, porque eles gostam de comer, são muito bons de boca. E tem um comportamento um pouquinho territorial, tá, galera? O meu, por exemplo, ele já tá começando a ficar um pouquinho territorialista. Quando ele é novinho, ele não tem muito esse problema. Mas a partir do momento que ele vai crescendo, e se algum peixe, algum outro animal chegar perto do território dele, o meu aqui, por exemplo, ele demarcou o território debaixo do tronco. Então, se algum peixe passar por ali, por exemplo, os meus polipteros, ele não chega a machucar os meus polipteros, mas ele empurra. Um chega pra lá, os animais que passam por ali por perto, assim, ele pode até, os peixes até passam por ali, às vezes numa boa. O problema dele é quando tem comida ali por perto. Como ele é um peixe que come pra caramba, ele acaba achando que aquela comida que caiu ali, perto do território dele, é só dele. Então, se ele ver um peixe comendo ali próximo ao território dele, provavelmente ele vai dar um chega pra lá. O meu aqui, ele não machuca os outros peixes, ele só empurra. Ele usa o corpo dele que é bem robusto pra poder enxotar os outros animais de perto. Mas, à medida que ele for crescendo, vocês precisam tomar cuidado, porque pode ser, pode ser, tá? Isso depende muito de cada indivíduo. Mas pode ser que eles fiquem um pouco mais nervosos, um pouco mais agressivos e comecem a meliscar forte os outros animais. Então, tem que tomar cuidado, tá? Por isso, até que eu recomendo um espaço bacana. Coloque bastante tocas, no caso, troncos, rochas, plantas também. É um peixe que gosta bastante de plantas. Então, caprichem bastante. Dá pra fazer um aquário muito bem decorado pra esses caras. E eles podem viver sozinhos, tá? Não precisam necessariamente viver em grupos. Embora, também possam viver também em grupos que não tem problema nenhum. Mas o legal é que vocês podem manter somente um também. E é um peixe que vocês vão encontrar, na maioria dos casos, no fundo. Então, podemos considerar que é um animal de fundo. Tem que se atentar com relação à superlotação de aquários. Principalmente quando vocês têm cascudos, polipteros, coridoras. Todos esses animais de fundo, né? Junto com os peixes gato invertido. Porque eles podem acabar dividindo esse território e acabar disputando por ele. Então, evitem lotar tanto os aquários. Vocês podem até colocar uma quantidade bacana de peixes aí. Mas, tenham em mente colocar um espaço bacana também, tá? Porque é um peixe que vai crescer muito no futuro. E tem um rápido crescimento. O meu aqui tá crescendo muito rápido. Tem dias que eu não vejo ele. Porque ele fica escondido. E quando ele resolve aparecer, ele já cresceu mais ainda. Então, é um negócio bem assustador. Cresce bem, tá? Tem que tomar cuidado. Vocês podem pegar pequenininho, que não tem problema. Colocar até num aquário médio. O meu aqui, atualmente, tá vivendo num aquário de 100 litros. Mas eu sei que no futuro eu vou ter que trocar. Vou ter que colocar ele num aquário grande. No mínimo, 200 litros. Mas, eu já tenho esse aquário pronto. Caso seja o momento de fazer o remanejamento. E é a mesma coisa com vocês. Vocês podem começar criando esse animalzinho em aquários pequenos. Desde que ele venha pequeno, né? Agora, como ele cresce rápido, vocês já precisam ter um aquário preparado pra esses caras aí. Porque eles vão se desenvolver bem rápido. Principalmente, se vocês servirem aí rações de boa qualidade. Mas, pra quem tem um aquário grande, espaçoso aí, com bastante tocas pra esses peixinhos. Super recomendo. É um peixe muito bonito. Muito bonito mesmo. Tô curtindo muito o meu, atualmente. Na verdade, eu tô gostando muito de ter peixe gato. Eu acho que são peixes incríveis. Tô gostando pra caramba. No futuro, eu quero ter mais outros da família dos peixes gatos. Eu tô pra pegar um tipo de bagre diferentão também. Tô gostando bastante. E nós vamos ver todos esses peixinhos aí lá na Fish Room, né, galera? Não se esqueçam disso. Que, a partir do mês que vem, nós vamos retomar aí com as obras da Fish Room. Então, lá vamos ter vários tipos de peixe. Tá bom, galera? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixe o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal. E deixem aqui também seus feedbacks, tá? Porque isso ajuda muito também o canal. E podem comentar também sugestões para próximos vídeos. Falando sobre algum tipo de peixe ou algum invertebrado que, com toda certeza, caso eu tenha esse peixe ou já tive no passado, eu posso trazer pra vocês com toda certeza. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.